Com muito bom humor e descontração, João Anacleto do canal A Roda vai mostrar pra você o mais envenenado e tecnológico BMW M2, um dos últimos moicanos raiz e com motor a combustão. BMW M2 aqui na versão cupê, que não é a versão track, eu vou explicar tudo direitinho pra você, mas é a primeira aparição do cupê esportivíssimo da BMW. Vamos entender o que a BMW fez com esse carro, que ficou maior, mais pesado e tudo bem, eu mais potência, mas o torque é o mesmo, eu não vou andar nele hoje, mas será que essa é uma estratégia inteligente, interessante? Vamos conhecer ele nos mínimos detalhes. Bem, primeiro essa frente muito mais, mas muito mais do que polêmica. Sim, a BMW sempre polemizando nas suas dianteiras e na sua grade. Aqui, na verdade, quem eu vi lá no salão de bonita, na verdade eu não consegui ver, mas eu vi as imagens no telão e tal, isso aqui já ditava uma tendência que essa grade ia parar de crescer pra baixo, o duplo rim ia crescer pro lado. Tanto que o protótipo que tá lá, das novas e futuras gerações de BMW, a grade incorpora o farol, como se fosse um charger. E você vê o quê? Você vê cinco entradas de ar, né? Duas nas laterais, aqui, nessa parte, aqui e ali, uma maior aqui e duas aqui em cima, porque esse carro tem oito radiadores. Pois é, a BMW sabe que muita gente vai pegar esse carro e vai dar aquela assada na pista, então, já fez um carro com oito radiadores. Essa traseira é muito louca, né? Como eu gosto da traseira das M2. Desde a 1M, eu acho muito marcante a traseira desses BMW. Daqui a pouco eu vou girar o carro e você vai ver melhor. Ah, meu Deus, ele não tem manta acústica. Então, quer dizer que a BMW não sabe fazer carro. Hum, aqui trava as duplas também, né? E aqui, o S58. É o mesmo motor do BMW M3, só que com 50 cavalos a menos. E esse motor, ele tem uma turbina por bancada. Como o motor está colocado aqui longitudinalmente, uma turbina fica aqui, nessa parte, e outra ali atrás. Mas, sempre, obviamente, eletronicamente coordenadas. Aqui o cofre do motor, nós temos barra de torção aqui, aqui e ali. Muita barra de torção, hein? É uma estrutura ali voltada mesmo para a performance e para a pista, para a rigidez, né? É um carro interessante, pelo menos nestes números. Os números falam bem qual que é o destino que ele quer cumprir, que é andar na pista. Em performance, fizeram assim 4,1 segundos. Velocidade máxima em 290 km por hora. E antes, ele tinha um câmbio Dual Clutch Transmission de 7 marchas. E agora, tem um câmbio de 8 marchas. Rodas, aro 19, pneus 27535 na frente. E aqui atrás, rodas aro 20, pneus 28530. Essa lanterna de plasma é realmente indecente, hein? Outro tapão na cara. Que coisa linda, né? E aqui também me lembra os 1M, né? Posição que dá as quatro bocas de escape aqui. Me lembra muito um L. Bom, deu. Olha o design disso. Que coisa. Eu ia falar um palavrãozinho, não vou, não. Eu não sou a favor. De que essa pasteurização... Nossa, eu liguei o carro ao rompo. Coisa linda, hein, ó. Essa pasteurização que aconteceu nos painéis. Muito porque também a BMW, com a sua esportividade, deveria ter, sei lá, não sei se colocar os instrumentos redondos ou os instrumentos analógicos dentro da tela. Enfim. É aquela coisa da redução de custos. E como os carros esportivos não vendem, nossa, vendem muito. Vendem muito perto do... Assim, perto da linha não vendem tanto. Mas vendem muito porque vendem tudo que eles produzem. É mais caro de produzir e tal. E cobram bem mais caro por eles também. Mas, sei lá, eu não gostei dessa tela aqui, que está desde o Série 3. Temos fuga de carbono nas aletas. Belas aletas, aliás, hein. Que detalhe, que cuidado. Dá uma aceleradinha aqui, de ver se não tem ninguém lá atrás. Não tem, vamos lá. Bem interessante. Sempre o ronco de uns seis cilindros é muito interessante, não é mesmo? E aqui a versão track. Você vai ver aqui o teto de fiva de carbono. Mas, é isso. É um pouquinho mais leve. 29 quilos a menos. E aqui estão os bancos diferentes. Banco do tipo da M3, né? Aquele que achou caçaqueta. Aqui acendendo, ó. Cayman GTS 4.0 com M2. Um é do 22, 23. Esse aqui é 23, 24. Será que isso faz tanta diferença na vida de quem quer um carro na casa dos 650 mil? 700 mil? A gente vai conversar mais sobre ele em breve. E em breve também, conforme revelaram aqui, a BMW trará para o Brasil, neste mês de outubro, o novo BMW X7 M60i.